Hum, Cristina Rodrigues, 57 anos, muita coisa pra fazer na vida e ela fez, participou de novelas como Só Nascente, Verão 90, Malhação e Dê, Zorra Total. Infelizmente, sua vida acabou após esperar por dois dias, 17 horas sentada num banco no Aúpa do Rio. É, infelizmente, ela se foi. Quer saber mais? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social começando. Oi gente, 57 anos. Pelo menos pra mim, pouca idade e muitos sonhos. Bom, Cristina Rodrigues era uma atriz do elenco de coadjuvantes da TV Globo. Teve passagens em novelas como Além do Horizonte, Malhação, Verão 90, bom, Zorra Total. Era uma atriz super querida, pelo menos entre amigos, e no elenco da Globo. Na última segunda-feira, buscou uma UPA no bairro da Tijuca e esperou por dois dias sentada no banco para ser transferida para uma UTI após testar positivo para a Covid-19. Cristina, infelizmente, faleceu. Mas antes, desabafou com um amigo. Tá acordado? Agora tô. Tá melhor? Estão me internando. Onde? Precisa de algo? Não consigo respirar sem o oxigênio. Upa da Tijuca. Tem alguém com você? Eu ia te pedir uma almofada, porque estava há 17 horas sentada num banco horrível. Tô com... Ela tentou falar. Bom, Cristina, depois de três dias sentada num banco ou numa UTI no Rio de Janeiro, faleceu com sintomas da Covid-19. Muitos foram os famosos que já foram às redes sociais mencionar que trabalharam com a Cristina, os amigos e revoltou muita gente. Bom, quantas pessoas anônimas, famosas, vão passar por essa situação não só no Rio, como no Brasil? Cristina, infelizmente, se foi, deixou seu brilho na TV brasileira, em várias novelas, como eu falei. Os amigos estão tristes, os parentes estão tristes. E esse é o momento pra eu te pedir. Se você pode, se você pode, fique em casa. Se você precisa sair pra trabalhar, use máscara, cuide. Cuide de quem você ama, que tá esperando você quando voltar pra casa. Cristina, meus aplausos pra você. Bloco Social. Tchau.